Canal Pagodão Relicante Meu cartão é CNM É disso que eu vou falar Compartilhe seu cúmulo comigo Na sua boca eu viro somente rmfacodão.com Tá tudo liberado Ei bebê Vou mandar um papo sério Não tô de brincadeira Eu quero ouvir O gritinho das solteiras rmfacodão.com O imperador chegou de menor É isso que eu vou falar 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 Vem, vem Todo mundo reunido Todo mundo Vem comigo, vem, vem, vem É o Amaral que tá falando Não vim Esse é o esquema Esse é o esquema Esse é o esquema Esse é o esquema É o Amaral que tá falando Não vim, esse é o esquema Esquema, esquema, esquema Esquema Se liga no Pida Senta, 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 senta Joga a bunda pro Maranhão, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Bota a mão no joelho, bebê Vai, 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 vai Joga a bunda, joga isso de menor Os patrões do FAC Canal Pagotão Rediquete Pane com o meu clube Vai, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Baixão, baixão, baixão E eu tenho dinheiro, eu tô na moda E qualquer mamãe Quer que eu seja minha sogra Eu tenho dinheiro, eu tô na moda E qualquer mamãe Quer que eu seja minha sogra É o amarelo que tá falando Navinha, esse é o esquema Que é isso de menor Que é isso? É o amarelo que tá falando Não vinha, seu esquema Vai, 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 vai A caixa inteira A caixa inteira Vai, vai E até isso de menor A caixa inteira A laxa e senta Todo mundo vai se derrubar Vai agora, vai Senta, senta, senta Oi, senta Oi, senta, 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 senta Alô, baby, tudo junto? Senta, 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 senta Senta, 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 senta Oi, navinha, esse é o esquema A caixa empina, relaxa, senta A gacha empina A caixa empina Que é isso de menor A caixa empina A caixa empina Relaxa e senta A gacha empina Agora tudo mundo vai se derrubar Vai, senta, 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 senta Senta, senta, senta Oi, senta, 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 senta Oi, senta, 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 senta Arrmãe, você Joga a bunda pra marau, vai, vai Oi, joga a bunda 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 Oi, joga a bunda Joga a bunda RMPagodão.com Joga a bunda Vai Oi, joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Oi, navinha, esse é o esquema A caixa empina O que é isso? O que é isso? O que é isso? Empurra o som, nego C A caixa Joga a bunda pra marau Já fui Joga a bunda 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 Oi Oi Meu nome é Vinícius Amaral E eu vou falar pouco E muita música Bota na gostosa Satonha do Cavaco Ô morena, senta aqui devagarinho Vai sentando devagarinho Vai sentando devagar Vai sentar no peixãozinho Vai sentando Agora quebra de menor Vai sentar na piracadilha Vai sentar na piracadilha Vai sentando devagar Vai sentando devagar Vai sentando devagar Ô morena, morena, ô morena, senta aqui devagarinho Vai sentar devagar, vai sentar no meu sujeito Vai sentar, agora quebra, diga lá Sentando a pirocadilha até quebrar Vai, 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 vai Vai sentando devagar, vai sentando devagar Vai sentando devagar, vai, 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 vai Vai sentando devagar, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai sentando devagar, diga lá Sentar devagar, diga lá Sentar devagar, diga lá Sentar devagar, diga lá Sentar devagar, diga lá Porra, ela é gostosa, adora o cavalo Ela tira a calcinha, essa novinha Só faz a coisa certa Se a amarela mandar descer, vai descer de perna aberta Que isso de menor Se a amarela mandar descer, vai descer de perna aberta Vai, vai, desce de perna aberta Vai, desceu, desceu, desce aí Desce de perna aberta Entra devagar, diga lá Desce de perna aberta Vamos descer, diga lá Putz se fome, desce de perna aberta Vai, vai, desce aí É isso aí, gringo Ela não quer mais sentar, não quer agachar Essa novinha é quente, ela quer quebrar a barreira Ela não quer mais sentar, não quer mais agachar Essa novinha é quente, ela quer quebrar a barreira Segura a perna dela, ela planta a bananê Agora bota a bananê e tré Agora bota a bananê e tré Agora bota a bananê e tré Olha o que eu não faço, gente Olha o bumbum como fica Olha o bumbum como fica Olha o bumbum como tá Olha o bumbum como fica Olha o bumbum como fica Vai! 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 Olha o bumbu dela, olha o bumbu dela, olha o bumbu dela, olha o bumbu como fica, olha o bumbu que é isso, o vinho adora, olha o bumbu como fica, olha o bumbu como tá. Olha o bumbum como fica, olha o bumbum como dá Ela não quer mais sentar, não quer agachar Essa novia é que ela quer quebra a barreira Ela não quer mais agachar, essa novia é que ela quer quebra a barreira Segura a perna dela, não quer quebra a barreira Olha o bumbum como fica, olha o bumbum como dá Tô balado com a navinha, tô balado com a navinha Quero dar a mão a ela, ela prefere a puta Eu adoro o bumbum como dá L-M-Facozão.com Tô balado com a navinha, tô balado com a navinha, tô balado com a navinha Tô balado com a navinha, tô balado com a navinha, tô balado com a navinha Você diz que me ama, vim e diz que te adora Você me ama, senta Se me ama, senta Você me ama, senta Você se levanta Você se levanta Você se levanta Vai, vai, sinta, 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 Relaxa, relaxa, agora força Relaxa, relaxa, relaxa na piroca Relaxa, vai na vida bebendo Vai, 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 vai Gozabida, gozabida, gozabida com vontade Gozabida, gozabida, gozabida com vontade Gozabida, gozabida, gozabida Eu fui numa pagoa descontida, eu pensei que deixei a dor sem casa Eu tava nada, eu tava nada Ela tava num palco dançando, ficando de quarto pra passear Eu tava nada, eu tava nada Ainda fica dizendo que me ama, ainda fica dizendo que me adora Mas quando eu tô nojo ela ia amar Amo bom, ama é Amo bom, ama é Amo bom, ama é Amo bom Mas quando eu tô, ela ama eu Você diz que me ama, Vini diz que te adora Você me ama, se me ama, se me ama, se me ama Você me ama, me ama, se me ama Você me ama, me ama, se me ama Você me ama, se me ama, se me ama Você me ama, se me ama, se me ama Joga a princesa pro alto, vai, vai, vai Gozab, 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 dá com vontade R.E.B. Favodão.com Gozab, 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 gozab Compartilha o seu pulmão comigo É disso que eu tô falando É sua pereleca Vou mandar um papo reto Você tem que se ligar Quem manda na sua casa É sua pereleca Sabe por que, filha, 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 filha R.E.B. Favodão Dá um tapinha, dá um tapinha Dá um tapinha na tcheca Dois tapinhas na tcheca Três tapinhas na tcheca O que é isso de menor? E o poder está na tcheca E o poder está na tcheca D.J. Bateria Você, 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 você E você pensa que manda em casa Ele manda não E você pensa que manda na casa Ele manda não E você pensa que manda no quarto Ele manda não A mulher que manda no homem depois que faz amor É disso que eu tô falando Brasil, Brasil, Brasil Dá um tapinha E o poder está na tcheca Dá um tapinha, dá um tapinha Dá um tapinha na tcheca Dois tapinhas na tcheca Dois tapinhas na tcheca Para aí Aaaaah Oi, dá um tapinha na tcheca E o poder está 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 na tcheca Posso ir, posso ir Posso ir, posso ir Tá, ei, novinha Sozinha tô na pica Vamos pra fazenda grande Já tomar banho na pica Ei, novinha Sozinha tô na pica Vamos pra fazenda grande Já tomar banho de pica Ouve, menina Sourinha na pica Fiquem na pica Oi, menina Trava na pica Ô, em menina Sourinha na pica Vou ser menina Trava na pica Oi, trava na pica Trava na pica Trava na pica Onde rodadinho Faz com lataglio, faz com lataglio com carinho Faz com lataglio, faz com lataglio com carinho A que é na bunda da queda de perna aberta Aí ela vai na wielda Israelis A fig criminal Vejo todas as células Por várias mulheres Mostra, mostra Mostra E é o que vence Vai, vai, olha na queda de perna aberta Da queda de perna aberta Da queda de perna aberta Da queda É isso aí, Ligura Vai, vai, vai Vai, 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 vai Da queda de perna aberta Da queda de perna aberta Da queda de perna aberta Olha baixinho, baixinho, baixinho Vai, vai, vai Dizem Bateia São várias películas Sozinho a dor não fica Vamos pra fazenda grande Pra tomar banho de pica Ei, Nabi, sozinho quando fica, vamos pra fazer de grande Vai, 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 vem menina, vem menina, vem menina, vem toda a cena Trava na pica, trava na pica, senta na pica, vem menina, fica na pica Agora trava, bebê, agora trava, vai, vai, vai Trava na pica, trava na pica, trava na pica, trava na pica, trava na pica Trava na pica, trava na pica, trava na pica, trava na pica, trava na pica Trava na pica, trava na pica, trava na pica Trava na pica, trava na pica, trava na pica, trava na pica, trava na pica Vira o Gugu, vira o Gugu Agora vai sentar o bebê, vai! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pagodeu! Ela vai pra academia, vai de calça leg Chega, fica leve, que sai, vai pirraçar Se eu chamo pra conhecer, ela diz que se der Se eu chamo pra sair, vai Se desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Na velocidade doido Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce 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 Desce, desce Meu parceiro, meu irmão Vixe, vai pegar agora, hein Gente, bom dia, hein Bom dia, coisa boa aqui Essa casa da família Hashtag Dá continuidade que ele tá fazendo, vai Tá se mafiando Esse é o ativo, esse RMpagodão.com Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito DJ Bateia Tem mulher solteira aí? Não, de verdade Tem mulher solteira aí? Você vai não Na velocidade Vai, vai, vai E pra vocês E pra vocês Amor 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 Só esperando você vacilar Vai ser um P.E.K.A. pra capar Toda gente se bater Vai sim, vai, 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 vai Serião, periós Vai ser um P.E.K.A. pra capar Toda gente se bater Vai ser P.E.K.A. pra capar Toda gente se bater Vai ser um P.E.K.A. pra capar Toda gente se bater Vai ser isso P.E.K.A. pra capar 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 Se liga o sujeito, que aquilo que tu tem que ter respeito E respeito não é medo não É respeitar, acatar e abraçar a ideia do patrão Tê na colina, que tá lá em cima, na primeira esquina, dentro do barracão Tê na colina, que tá lá em cima, na primeira esquina, dentro do barracão DJ Bateia Buscou viajou, tratou, passou, levou, 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 levou Buscou viajou, tratou, passou, levou O patrão que mandou, gostou que a jota topa só levou O patrão que mandou, foi o patrão que mandou Dizem pra quem vacilar que vai mandar quatro letras Dá um bom dia de cega P, esse é o Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega A de saida topa só levou Tu, cha, cha, tu, cha Tu, cha, cha, tu, cha Cica, rum, bum, 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 bum Fala, 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 fala o que é nóis, fala o que é nóis Ei, você vem, 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 eu tira a roupa, fica só de calcinha Você é coisa de mim quando eu te pergunto, você ganha tá com a vela, eu tira a roupa Você é grega, sentadinha, senta, 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 senta Senta, 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 senta na minha, senta, 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 senta na minha, 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 ela vem o que é, ela vem, 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 senta na minha, 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 senta na Vou ficar no seu Deus Danção, danção, fica bem com o seu filma R.E. Vem pra modão, um pouco com Fica bem com o seu filma Fala, 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 fala que é dói Fala, fala, fala que é dói Fala, cara Tira a roupa, só de calça Use a blusa de mesa, não te vergonha Tira a roupa Seu filma não vinha, se ganhe pra 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 Fica no seu filma Se inventando ao fim São Zilvão No chão, no chão Fica bem no São Zilvão 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 Lembrando, né? Toda quinta Hashtag Samix aqui O bicho pegando Convide sua irmã, sua vizinha Bota na gostosa, Preto Nel É, daqui a pouco Parou Porque a galera do fundo tá parada Deixa a tristeza em casa Que agora é o momento De gozar a vida com vontade Bota na gostosa, Preto Nel É tudo de melhor Parou a sensualidade E aí, eu sou de menor Biosi Chame Preto Nel Pra fazer uma terça massa No segundo andar No abelo ou na quebrada Submete ligar para os homens 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 A vencer A vencer, Marcela Que vai ser daquele jeito Submete 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 Tamo junto, cebola Que vai ser daquele jeito Submete 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 Bota na gostosa, Preto Nel A patricinha que não quer Sentar na sacanagem Amara vai mandar Ela senta com classe Patricinha que não quer Sentar na sacanagem Senta com classe Mas dá sacanagem Já tá tudo preparado pra descer até o chão Se liga aí novinha, não pode ter imitação Já tá tudo preparado pra descer até o chão Se liga aí novinha Vai, 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 cola a bunda no chão Desce, 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 desce Sua mãe ainda vai ser minha sogra DJ Bateia Vai, cola a bunda no chão Fala a bunda no chão Fala a bunda no chão Chega aí, chega aí, chega aí Eu quero saber o que foi, o que aconteceu, Amaral Ela tá me deixando muito triste Você tá acanhado, tá triste E fica acanhado é você e elas Calma, rapaz, na sua boca eu viro sorvete Vou te explicar cantando, não é que é melhor São várias películas É isso mesmo Essa mulher enlouqueceu Tá querendo montar em cima de mim Ela pira o que vem Tá me dizendo que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu É, MPACODÃO.com É, S.M.PACODÃO.COM Essa mulher enlouqueceu Me dizendo que eu sou seu cavalinho Me pegatá Vai, 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 vai Tu cavalinhos Vai, vai, vai Tu cavalinhos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai DJ Bateia Segura a sainha, se não cai no galão Olha a palmadinha, é a palmadinha, é a palmadinha É a palmadinha, queira a palma da sua É a palmadinha, é a palmadinha, é a palmadinha Vai, essa mulher enlouqueceu Ela pirou de vez, tá me dizendo que eu sou seu cabalinho Essa mulher enlouqueceu Ela pirou de vez, tá querendo montar Jovem o bracinho aí E me batando Vai, agora o coro comi Esse é um cabalinho, é a palmadinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele botou, que belegão Botou, 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 botou Segura a sainha, se não cai no galão Botou, botou, botou Botou rocha, Gugu, botou rocha, bebê E, peixinho E eu, eu tô pegando a suiva E vai, e vai, e vai E eu, eu tô pegando a suiva E vai, e vai, e vai E eu, eu tô pegando a suiva E vai, e vai, e vai E eu, eu tô pegando a suiva Vai na palmadinha, que vem Vai, vai, vai Na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha, na palmadinha E na palmadinha Na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha Vai, 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 vai Vai, 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 do trabalho, vai, vai, vai R.I.M. Quebra! Malate, malate, malate Baixinho, baixinho, baixinho DJ Bateia O praile, o suar O DJ toca, o funk, a mina toda quer dançar Na boate, o DJ vai tocar Jô pra cima, é pimenta É Chegue, neguana Na favela, no baile, ela vem Pra me seduzir O preto, a marina, a bolaca Hoje eu vou me ser Na favela, no baile, ela vem O preto, a marina, a bolaca Joga aí, joga aí, joga aí Eu gosto dessa dança sensual Que faz um comeceio Que faz um comeceio Eu gosto dessa dança sensual Um becê Eu gosto dessa dança sensual R.E.B. Bacodão.com Eu gosto dessa dança sensual Um becê Eu vou pro baile, o suar O DJ toca, o funk, a mina toda quer dançar Na boate, o DJ vai tocar E já tá liberado o amarelo Vai Na favela, no baile, ela vem Pra me seduzir Você tá morena bonada Hoje eu vou me divertir Na favela, no baile, ela vem Pra me seduzir Você tá morena bonada Vai, vai, vai Eu gosto dessa dança Que faz um comeceio Eu gosto dessa dança sensual Um becê Eu gosto dessa dança sensual Um becê Um becê Eu gosto dessa dança sensual Um becê, um becê Deixa ela passar Deixa ela passar Não olha, não mexe Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar DJ Bateria 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 DJ Bateria